Só é isso aqui que vocês estão vendo que eu tô vivendo Então não dá pra saber, de fato Ele tem tipo a raqueta E no meu futuro eu soube de milionário Então eu quero ganhar isso aqui, gente É bestia, mas eu tenho Tá rolando um murinho na casa Que ganha em mim o perfil de ganha esse vídeo Vai dando ela, ela não sei A dona Raquel Ela fala pra você, você consegue ver pai Nela, ela vai fazer Tem o perfil de gente que te leva afinal Ela tá com uma vizinha, ela só não é atua, você tá Ela é muito fofa, cara Ela é muito fofa Ela é muito fofa Você lembra que ela tem todo mundo? Ela é, sabe? Ela não aparece nada, velho Ela não aparece nada Ela tá falando umas coisas aqui Eu vou fazer as outras... Olha, eu vou fazer a minha mão É muito fofa Eu soube Eu soube